Olá pessoal, como vocês estão hoje? Espero que vocês estão bem. Hoje estamos falando de planetas. Hoje a gente está falando de planetas, a gente está falando de um sistema solar. Follow me. A ciência que fala do universo é uma ciência chamada de astronomia, de ciência que estuda o universo. O universo é composto de diversos componentes, vamos colocar participantes, inanimados. Acho que animados também, né gente? Porque nós fazemos parte do universo. Vamos chegar à primeira palavra? Como vocês já sabem, planets são os planetas. E a gente tem o sun, que é o sol. Os planetas giram em torno do sol. Ali a gente tem a moon, a lua. E a star, que é a estrela. O sol é uma estrela e a gente também tem outras estrelas ao redor do nosso planeta, que acompanham as galáxias. Aqui a gente tem o rocket. Aí a gente tem o spaceship, acompanha pela foto. O astronaut. E ali um feliscope. Simple, isn't it? Comet. It's a big mass of ice, dust and gas that spins around the sun. Um cometa, né? Uma massa de gelo, de poeira, de gás, que normalmente circula ao redor do sol, tá gente? É um vocabulário um pouquinho mais específico que rocket, que é o nosso gate, spaceship, astronaut, telescope, que são os mais simples, tá? Eu achei interessante colocar a explicação para vocês saberem. Diferenciarem um cometa, por exemplo, de um satellite, que é um satélite, que é um objeto que circula ao redor do nosso planeta para passar informação, tá? Aqui a gente tem o asteroid, que também é diferente do cometa, que ela já é uma pedra, né? Que circula ao redor do sol. Quando essa pedra, ela se parte, né? E aí a gente tem várias pedrinhas que parecem estrelas viajantes, né? Que vêm em direção ao nosso planeta e outros planetas também. A gente tem o meteorite, que é um pedaço de pedra, né? Que atinge a Terra. Esse pedacinho que vem do asteroide é o meteorito, né? Que atinge a Terra. A gente tem também aqui a constellation, né? Que é uma constelação, um grupo de estrelas que forma um desenho. Normalmente é muito legal porque elas formam um desenho de animais, assim, ou de algum objeto que a gente conheça. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vocabulário. É super legal falar do nosso planeta, do que está ao nosso redor, né? Muito conhecido e desconhecido para nós ao mesmo tempo. Eu tenho um videozinho falando sobre o planeta, é super interessante. E a gente vai debater ele durante as aulas. Peço a sua atenção e a gente se vê na próxima vez. Thank you. Welcome to MooMoo Math and Science. In this video, let's look at the eight planets and some fun facts about each of them. The eight planets in order from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Mercury is both very hot and very cold. It has many craters on its surface due to its thin atmosphere. It only takes Mercury 88 days to revolve around the Sun, but slightly more than 58 days to rotate on its axis. Venus is the hottest of all the planets, with temperatures close to 900 degrees Fahrenheit. Venus has no moons or rings. On Venus, the Sun rises in the west and sets in the east because Venus spins backwards on its axis. Earth is about two-thirds water. Only 3% of the Earth's water is freshwater. Earth's atmosphere is 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% other ingredients, which is the perfect balance to breathe and live. Mars is the red planet because of the rust in its soil. There are no rings around Mars. Mars makes an orbit around the Sun in 687 Earth days. Jupiter has more than 75 moons. Jupiter rotates once about every 10 hours, but it takes about 12 Earth years to complete one orbit around the Sun. Jupiter is a gas giant, so it lacks a solid surface. Saturn's atmosphere is mostly hydrogen and helium. Saturn has a total of 62 moons. Saturn has a spectacular ring system with seven rings and several gaps between them. Uranus gets its blue-green color from the methane gas in the atmosphere. It is the first planet found with the aid of a telescope. The axis of Uranus is tilted 98 degrees, meaning it essentially spins on its side. It takes Neptune about 16 hours to rotate once and about 165 Earth years to orbit the Sun. The methane gas in the atmosphere gives Neptune its blue color. Neptune is the coldest planet. The average temperature on Neptune is about minus 200 degrees Celsius, which is minus 392 Fahrenheit. for example, that is almost somewhere making it easy to集 bib endeavor. using the history of the Maths warten or the sophistication of其 ihrer in the air and meditational Mercier. Esto is of course, as well as its main Spy, as the matter if you can't leave it until the if you are actually Enrique landed research in this realm, yet even further up, O que é isso?